Estamos aqui de volta agora para fazer o nosso suco, né? Então a gente vai colocar o suco de limão Colocar a nossa batata doce Pra ajudar a manter nosso açúcar no sangue E o nosso salsão Pra cuidar da nossa tirióide Nossa cenoura, que é bom pra vista E muitos outros benefícios A nossa maçã Vamos colocar Um pouquinho de cúrcuma Anticancerígeno, anti-inflamatório Colocar agora a nossa amada água E vamos adoçar com o nosso mel Para potencializar tudo Vamos bater tudo isso aqui Pronto Delícia Com a mão Aí você, né? Tranquilinho na sua casa Faz o seu suco Levanta mais 10 minutos mais cedo Leva aí pra sua mãe Suquinho na cama É O marido leva pra esposa Pronto O marido leva pra minha polícia E agora você vai fazer tudo isso? A gente vai fazer tudo isso aqui E agora você vai fazer tudo isso? O neto lá leva pra vovó, leva pra namorada na cama, provo, tá? Mas o agrado pra quem você ama, ok? E vai emagrecer, vai deixar a imunidade na alta, vai evitar covid, vai evitar outras doenças e você vai namorar de boa com a sua esposa, o garoto aí faz o agrado pra mamãe de vez em quando, o marido faz o agrado pra esposa, a esposa pro marido e todo mundo fica saudável. Abraços, um bom domingo a todos e segunda-feira a gente tá aí na live 20 horas do Instagram do Juliano e da Tarita Costa, ok? E não se inscreva-se, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal pra ver os nossos vídeos lá, os nossos sucos, os nossos chás e nos acompanhe pra gente chegar a um milhão de amigos aí e poder fazer os vídeos direto. Obrigado, um bom domingo a todos.